Maria, como é bom falar de Jesus! Sim, a cada dia escutamos algo novo que ele fala. Olá Maria, olá Joana. Olá Miria. Olá Miria, estávamos falando do Mestre da Galileia, a quem chamam de Jesus. Sim, também tenho ouvido falar muito do Mestre Nazareno e não consigo pensar em outras coisas. Miria, tenho escutado que ele tem realizado muitas curas. Quem sabe ele também te cure? Sim, também tenho ouvido falar outras coisas. Dizem que ele é belo, formoso, majestoso, de um olhar tão penetrante que penetra até a alma. Ele tem entregado por toda a Galileia e curado muitos enfermos. Outro dia ele subiu um monte e falou sobre bem-aventuranças. Todos saíram de lá maravilhados. Dizem que nunca, jamais, ouviram tão bela a poesia. Também ouvi falar. Gostaria muito de ter estado lá. Ele tem ensinado sobre amar ao próximo, inclusive aos inimigos. Eu nunca, nunca ouvi nada igual. Sim, dizem que ele também ensinou a dar as molas. Devemos dá-las por amor, não por ostentação. Ah, outro dia ele ensinou a orar. Ensinou uma prece muito linda, que começa com Pai nosso que estás nos céus. Disseram que é a oração mais linda que já ouviram. Todos falam em moedas e tesouros. Ele fala dos tesouros dos céus para todos aqueles que praticam o bem. Sim, outro dia disseram que ele estava com seus seguidores no barco. Veio uma forte tempestade. Todos estavam assustados com medo que o barco virasse e todos morresse. Mas ele simplesmente ordenou que os ventos cessassem e tudo se acalmou. Que homem é esse que faz essas maravilhas? Dizem que ele é filho do Deus vivo, assim como todos nós. Sim, dizem que assim como ele acalmou a tempestade, ele acalma todos aqueles que o rodeiam. Ensinando, curando, pacificando, alentando. Miriam, por que você não o procura? Sim, é o que meu coração tem pedido. Mas será que ele se importa comigo que sou uma pecadora? Sim, sim, outro dia alguém me disse que ele falou que não veio para os sãos, mas sim para os pecadores, os de má vida. E por onde ele passa, ele apenas faz o bem. Ele ama todo mundo, inclusive ele sabe o nome de todo mundo. Miriam, Joana, estou tão encantada com o que tenho ouvido que também desejo ardentemente conhecê-lo. Também quero conhecê-lo. E cada vez que alguém fala dele, meu coração acelera. Vamos nós três lá então conhecê-lo? Sim. Sim, vamos! Jesus, Jesus, Mestre, precisa ir à minha casa. Minha filha está muito enferma. Ela só tem 12 anos e está precisando da tua cura, Mestre. Sim, meu irmão. Eu vou. Vamos lá. Muito obrigado. Quem me tocou? Quem me tocou? Pedro, alguém me tocou? Mestre, veja a multidão, como espera que eu saiba quem lhe tocou? Eu senti uma virtude saída de dentro de mim. Mestre, fui eu que lhe toquei. Há 12 anos eu estava enferma, nasci tudo o que tinha, mas não tive a cura. Eu sabia que se eu lhe tocasse vestimenta, eu seria curado. Bom ânimo, mulher. A tua fé te curou. Vá em paz. Obrigada, Mestre. Obrigada. Fé é a exclusão total de qualquer dúvida. Ter fé é crer. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, ide para lá, e ele irá. O exemplo demonstrado pela mulher enferma, pedindo a Jesus que a curasse, exemplifica magistralmente a verdadeira fé. Todos pediam a Jesus que lhes curassem. Ela, porém, tinha absoluta certeza de que se apenas tocassem suas vestes, ficaria curada. Façamos uma reflexão com relação à nossa fé. O medo é a ausência de fé. Que este exemplo de fé norteia os nossos pensamentos por toda a nossa vida. Fé, esperança e amor. Dentre estes, o maior é o amor. O amor é o mais nobre dos sentimentos e engrandece a fé.